Essa é considerada uma das áreas mais perigosas e isoladas do mundo. Os sentineleses são um dos últimos povos que ainda são intocados pela civilização moderna. Até o momento, todas as tentativas de contato com o homem ocidental foram fracassadas, pois essa tribo é conhecida por agir de maneira muito hostil e bastante agressiva com quem quer que tente se aproximar. Realmente, é muito difícil pensar que mesmo nos dias atuais ainda possam existir pessoas que vivem completamente isoladas, longe de qualquer tecnologia da sociedade. Mas, sim, estas tribos existem e uma delas está localizada no meio do Oceano Índico, na Baía de Bengala. No vídeo de hoje você vai saber mais sobre essa e outras tribos que vivem completamente isoladas do mundo. Mas antes de assistir a este vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para nos ajudar a chegar a 4 milhões de inscritos. Também não esqueça de ativar o sininho de notificações para receber todos os nossos vídeos em primeira mão e nos seguir também no nosso Instagram oficial, o link está aqui abaixo na descrição do vídeo. Tribo isolada faz contato com turistas no Peru Um grupo de índios de uma das tribos mais isoladas do mundo fez contato com pessoas da região da Amazônia peruana para pedir por comida, cortas e outros utensílios domésticos. Alguns dos índios, inclusive, já foram vistos tentando atravessar o rio Las Piedras, no sudeste do Peru, e passaram até mesmo a ser motivo de preocupação para as autoridades. Segundo os especialistas, o contato dessas tribos com o mundo ocidental poderia ver até mesmo a ser fatal para eles, principalmente por conta de seu sistema imunológico, que é muito frágil em relação às doenças do mundo ocidental. Além disso, uma outra preocupação é a questão da visitação turística, que tem sido alvo de ativistas que lutam pelos direitos dos indígenas. Os ativistas pedem a intervenção do governo peruano para cessar as visitas de turistas a esse lugar, já que os turistas acabam por colocar a vida da tribo em perigo. Para os especialistas, Másco Piro vivem isolados por escolha própria, assim como a maioria dos povos que até hoje vivem isolados. É claro que eles sabem da existência de um mundo lá fora, mas mesmo diante de suas atuais dificuldades, eles preferem viver à sua própria maneira. Os primeiros registros da existência dos Másco Piro datam da década de 70, e mesmo após o contato de missionários e outros visitantes, eles escolheram permanecer assim. A questão que ainda surte alguma dúvida é o fato de serem vistos cada vez com mais frequência às margens de rios, tentando alguma forma de comunicação com turistas e com as pessoas da região. Hoje em dia, ativistas pelos direitos dos indígenas lutam para que o governo peruano reforce a fiscalização a respeito dos turistas nessa região e invista mais no fortalecimento das equipes de guardas de toda essa área protegida. Uli, a tribo isolada que não tem chefe Os Uli são o maior grupo étnico da Nova Guiné e possuem uma população de cerca de 300 mil pessoas. Os homens da tribo Uli são conhecidos por seu costume de usar perucas, que são decoradas com penas multicoloridas durante as festas e celebrações da tribo. Eles também ficaram conhecidos como guerreiros amarelos pelas suas pinturas no rosto com essa cor. A tribo não possui um chefe, mas se organiza em torno da produção das perucas, possuindo até mesmo uma espécie de escola de formação a respeito disso, que gira em torno do ritual. Segundo os antropólogos, os costumes dos Uli possuem mais de mil anos e são basicamente intocados pela população ocidental. Para a segurança da tribo e de sua cultura e costumes, atualmente eles contam com uma forte proteção governamental para que não sejam explorados pelos turistas e pelos estrangeiros. Surmas, a tribo da pecuária primitiva Os Surmas são um povo que ocupa uma área remota localizada no sudoeste da Etiópia e há mais de 35 anos não possuem contato com o mundo ocidental. A tribo possui aproximadamente 100 pessoas e eles ficaram bastante conhecidos por inserir uma espécie de disco na parte inferior do lábio, que ocupa boa parte de sua aparência. Para eles, esse ornamento possui uma grande importância social e é sinônimo de status. Durante séculos, a tribo tem vivido de uma forma bastante primitiva por meio da caça e da pecuária extensiva. Os primeiros a entrarem em contato com os Surmas foram médicos russos ainda na década de 80, que os chamaram de mortos-vivos devido às pinturas em sua pele. Curiosamente, a Rússia os presenteou com armamento, que utilizam até os dias de hoje para a proteção do gado e de suas propriedades. Sentinela, a tribo mais isolada do planeta Muitos são os mistérios que rondam a tribo que vive na ilha Sentinela do Norte. Tanto que ainda não se sabe qual é a língua que os seus membros falam, muito menos em quantos eles são. O que se sabe sobre essa tribo é que eles são um dos últimos povos do mundo que não possuem e nem autorizam o contato com o mundo exterior. Localizada a mais de mil quilômetros de qualquer porto na Índia continental, a ilha é parte do arquipélago de Andaman e Nicobar, no Oceano Índico. A última vez que a tribo recebeu atenção foi depois do tsunami de 2004, quando o governo indiano precisou investigar se eles haviam sobrevivido a esse desastre. Na época, a Índia chegou a enviar um helicóptero de apoio à ilha para socorrer algumas vítimas e levar suprimentos, mas essa tentativa de contato não deu nada certo, visto que o helicóptero de socorro foi recebido com flechadas e não pôde descer para cumprir a sua missão. Conhecidos como o povo mais hostil do mundo, a tribo segue resistindo bravamente a qualquer tipo de contato com a civilização. Segundo alguns pesquisadores, a tribo sobrevive basicamente da caça, da pesca e da coleta de frutos e plantas silvestres. Embora ainda não se saiba qual língua eles falam, sabe-se que não é uma língua compatível com as outras tribos próximas. Acredita-se até mesmo que essa tribo pode ser descendente dos primeiros povos que surgiram na África e migraram para outras regiões. Isso há mais de 65 mil anos. Ou seja, cerca de 62 mil anos antes de os antigos egípcios construírem as famosas pirâmides de Gizé. Já houveram algumas tentativas de contato com essa tribo, mas todas, até hoje, não foram bem sucedidas e algumas, inclusive, foram fatais. Em 2006, por exemplo, dois pescadores atracaram o seu barco na ilha para pescar por ali e foram recebidos com flechadas e acabaram perdendo suas vidas. Por conta de tantas tentativas de contato fracassadas, a marinha indiana e o governo decidiram isolar completamente a ilha para que ninguém se aproxime, mesmo que por acidente. Além disso, a política rígida de proteção do governo indiano é uma estratégia para garantir que caçadores não entrem ilegalmente na ilha e arrisquem suas vidas. Mas como será que essa tribo vive? Como, de fato, eles conseguiram sobreviver, mesmo isolados completamente da civilização? Ah, mas uma coisa é certa. O contato com o homem branco poderia ser fatal para essa tribo, que atualmente já é classificada com risco de extinção. Agora me conte, você arriscaria tentar conhecer uma tribo tão isolada e selvagem quanto esta? Escreva nos comentários o que você achou deste vídeo. A tua opinião é muito importante para a gente, hein? Muito obrigado por assistir o nosso vídeo até o final. Gostou? Então já vai deixando aqui teu like, te inscreve no canal, clicando no sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo nosso. Teu comentário é sempre muito bem-vindo aqui no canal Mundo Desconhecido. Ah, e nos siga também na conta oficial do Instagram. O link está aqui abaixo, na descrição do vídeo. Até amanhã, às 6 da tarde, no próximo vídeo do Mundo Desconhecido.